Eu vou passar para o Guilherme Kroll, que vai falar sobre esporte horrível. Antes do Guilherme Kroll, presidente, também apoiando você, trazendo o Remo Juscelino, que é um campeão alaureado, está aqui também dando todo o apoio. Conosco aqui também está o Deco Bernard, que se viu também para apoiar. Estamos juntos. Eu só quero lembrar aqui, para vocês, que é importante... Silêncio, por favor, gente, aí atrás. Por favor, quem está aí atrás, por favor. Vão ter alguns debates na televisão. E as pessoas têm comentado que no debate da ESPN, no debate da Rádio Globo, nós tivemos um bom desempenho. Eu acho que a maneira da gente buscar mais votos... Porque o sócio do Flamengo hoje, ele não é um voto que você encontre dentro do clube. Porque o clube está abandonado. Hoje, a porcentagem que vai ao clube é de menos de mil sócios por mês. Muito menos de mil sócios por mês. Aonde está esse sócio do Flamengo? Não é um voto comum que você aperta a mão no meio da rua e pede o voto. Não tem evento dentro do Flamengo, não tem evento esportivo, não tem evento social, justamente para afastar esse sócio da convivência política. Para ele discutir ideias dentro do Flamengo. Para ele discutir os problemas do Flamengo. Eles não querem isso. Por isso eles afastaram o sócio do Flamengo. Então, esses debates vão ser de grande importância para a gente entrar dentro da casa do associado. E eu quero pedir para vocês viralizarem esse debate nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Independente de ser sócio ou não. Às vezes ele tem um amigo sócio, um vizinho sócio, um familiar sócio. Que cada um possa sair daqui hoje com a meta de buscar 10 votos até a eleição. Ou 20 votos até a eleição. Multiplicar os nossos votos. Então, nós temos dois sábados na Gávea. Os dois próximos sábados eu convido todos vocês a estarem na Gávea. Comigo, mostrando que nós estamos unidos. Inclusive a nossa equipe de trabalho. Olha a responsabilidade aqui de cada um. Vamos desmarcar a viagem. Pedir um vale para a esposa. Para os filhos. Que eles só faltam 15 dias. Vão ser 15 dias de batalha para a vitória. Então, eu peço que vocês, esses dois sábados, tenham o compromisso de estar na Gávea. Nós vamos programar um domingo, que eu não sei se vai ser o próximo ou o outro. Uma caminhada na praia. Uma grande caminhada na praia. Eu quero contar aqui com o pessoal que está aqui da torcida jovem. Pessoal da Falange. Cadê o presente da Falange? Já foi? Conto muito com vocês nessa caminhada. Porque eu quero fazer uma festa do povo. Uma festa cara do Flamengo. Uma festa da nossa cara. Que represente isso. Essa mudança no Flamengo. O Flamengo precisa. Esse resgate do Flamengo. Então, terça-feira, gente. Próxima terça-feira. Dia 1º. Na Fox Esportes. Canal Fox Esportes. E aí tem vários canais. Na Sky. Na TV fechada. Na NET. Cada um vai procurar. A partir das 18 horas. Já está confirmada a presença dos três candidatos. É o momento de vocês fazerem a avaliação. e falar e defender as nossas ideias. Está confirmado. Os três candidatos. Dia 1º. Às 18 horas. Na quarta-feira. Jornal O Globo. Vai estar no impresso. Vai estar no online. Às 14 horas. Dia 2º. Dia 3º. No Globo.com. Às 15 horas. No site da Globo.com. Às 15 horas. Ao vivo. Também os três confirmados. E no Donos da Bola. Na Bandeirante. Lá no nosso amigo Edilson Silva. Às 12h30. No dia 4. No dia 4. Sexta-feira. Confirmado. E na Bradesca FM. No mesmo dia. Às 17h30. Então tem esses. Debates. Já confirmados. Que vai ser de grande importância. Para definir a eleição do Flamengo. E eu conto com vocês. Tanto na audiência. Como na viralização. Como na divulgação. Porque eu me sinto preparado. E me sinto confiante. Respaldado por todos vocês. Tanto dentro da Gávea. Quanto na caminhada. E principalmente no debate. Com essa equipe. Que está me ajudando. A formular as ideias. Preparar o discurso. E a nossa identidade. A nossa alma. Nosso coração. Para falar de Flamengo.